FURI FUNFILAS O APRENDIZ APRESSADO Vejamos. Levitação? Ok. Invisibilidade? Ok. Teletransporte? Ok. Cadê aquele livro do feitiço de invocação da lua? FURI FUNFILAS KIKITO Pronto, chefe. Você sabia sobre o estado deste livro? Se eu disser que sim, ele vai me bater. Não sabia, senhor. Ai! Pois então passe a trabalhar melhor nas faxinas. Mentecapto. Desculpe, senhor. Agora vou ter que procurar um novo. Alô? Gostaria de pedir o livro Queda Lunar. Como assim registro? Mas eu sou o autodidata. Agora mudou? Tá de brincadeira. O que houve, chefe? O Ministério da Magia declarou que o livro só pode ser vendido para bruxos com registro de aprendizado. E por quê? Segundo eles, porque estava tendo muitos émanecuriosos usando o livro sem saber das consequências. Ridículo. Vou ter que adquirir o livro por meios ilegais. Algum tempo depois... Algum tempo depois... Consegui! Vamos ver como é. Ah, é só isso? Mas é muito fácil. Chefinho, por que você quer tanto prender esse feitiço? Testar minhas habilidades, ora. E por ansiedade. Fala sério. Meu olho tá até piscando. Algo me diz que não vai dar certo. Mas se eu disser isso, ele me bate de novo. Pelos poderes magnéticos, corve-se a mim. É tão linda de perto. Ah, chefe. Por que mesmo que o Ministério da Magia passou a exigir registro para esse feitiço? Ai! Acho que vou precisar do WhatsApp do Doutor Estranho. Não! ! ! ! !! Legenda por Sônia Ruberti